Tá, eu não consigo dar a call de parar, para, 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 só sai, mata ele agora, ah, não acredito. Ah, é isso que é difícil, é dar essa call, entendeu, de tipo, para, deixa ele tancar, só que deu mais um hit aí, ficou com mil e pouquinho, ele pegou. Ah, que droga, era sai, espera e faz, entendeu, é muito difícil essa call na solo que, velho.